Estar na moda, ter acesso a tecnologia de ponta e se divertir. Esse é o topo da lista de prioridades dos jovens das classes C e D que estão no mercado de trabalho, segundo uma pesquisa feita em quatro cidades brasileiras. O smartphone é fruto do primeiro salário de Gabriel. 90% do dinheiro que caiu na conta foi dedicado à aquisição. E o segundo salário, para onde foi? Apesar de ajudar com as despesas de casa, viver com a família permite que ele separe um dinheirinho para melhorar a própria qualidade de vida. Eu estou com 19 anos e ainda moro com a minha mãe, a gente sempre tem aquela ajuda dela, tudo, né? Então a gente consegue sempre gastar um pouquinho do que a gente deveria guardar. Nem sempre é com a gente, às vezes pode ser com ela ou com meus irmãos. Uma pesquisa feita com jovens das classes C e D em quatro cidades brasileiras mostrou que entre 16 e 22 anos, quem está no mercado de trabalho dedica o orçamento principalmente aos bens de consumo e ao lazer. Eletrônicos e roupas são as compras mais comuns. Os jovens paulistanos são os campeões. 65% gastam boa parte do salário com itens pessoais e diversão. Em seguida, aparecem os cariocas, os gaúchos e os recifenses. Esse jovem, ele prioriza tecnologia, telefone, informática e obviamente pela propriedade ele quer passear, né? Ele quer conhecer, ele quer conversar com os amigos, então o lazer é uma outra prioridade. É mais que uma relação intensa com o consumo, é uma relação diferente com o tempo. Às vezes são ansiosos, às vezes não tem pressa. Esses jovens querem planejar, querem construir, estão dispostos a enfrentar as intempéries lá fora. Mas priorizam o que pode ser alcançado agora, deixam para depois a conquista do horizonte mais distante. E a nossa missão é fazer com que ele se conscientize que a educação é uma forma de poder crescer e se desenvolver. Gabriel tem a vantagem de gostar de aprender e tem planos para o futuro. Quer um diploma universitário e uma profissão valorizada, mas sem pressa. Reserva 30% do salário para garantir os estudos futuros. Quando aperta, abre mão de parte da economia para o lazer. Eu prefiro me divertir porque eu acho que dá um equilíbrio, quebra um pouco do estresse que a gente acaba tendo no serviço. Mesmo sendo aprendiz, a gente não pode fazer muita coisa, querendo ou não é estressante que tem cobrança. Os jovens pensando no hoje, imediatistas, né? O país como um todo, na média, o Brasil tem uma renda parecida à renda mundial. Na média, só 21% das pessoas economizam e no mundo é mais de 30%. E instituições financeiras, menos da metade disso. Quer dizer, na média, instituições financeiras aqui no Brasil, poupadoras são 40% do que a média mundial. E até os próprios sites e alguns bancos, você saiu do site e já te incentiva a consumir. Quer dizer, em vez de ter uma cultura de poupança, de pensar... Só rapidamente aqui, porque tem muita gente com essa dúvida em questão ao cartão pré-pago e o de crédito, tem a mesma tarifa do IOF. Tem a mesma tarifa do IOF, só que o que acontece? Com o cartão, você já sabe, quando você compra o cartão, você sabe quanto que vai custar o dólar com o cartão pré-pago. Com o cartão de crédito, só no dia que vier a conta, aí você pode ter um susto. Respondido, essa é a vantagem, então. Essa é a vantagem. Obrigado. Obrigado. Obrigado.